A falta de acomodação na rede hoteleira não é um caso isolado no país. Todas as cidades sérias da Copa do Mundo de 2014 estão na mesma situação. Só que esse problema tende a diminuir com um reforço do governo federal de 500 milhões de reais nas linhas de financiamento para o setor. Recursos que vão servir não só para ampliação e construção de hotéis, mas também para a qualificação da mão de obra. O financiamento já está liberado e só pode ser feito pelos bancos. A expansão do turismo nacional tem ocupado cada vez mais espaço na economia brasileira. Nos últimos oito anos, o setor cresceu 59% segundo o Ministério do Turismo. O país possui mais de 28 mil meios de hospedagem entre hotéis, pousadas e albergues. Só na capital do país são 2.400. De olho na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, o Ministério do Turismo reforçou em 500 milhões de reais as linhas de financiamento para o setor, elevando de 1 bilhão e 800 milhões para 2 bilhões e 300 milhões de reais. São empréstimos de juros baixos, normalmente todos eles. No Nordeste, por exemplo, no Fundo Constitucional do Nordeste, Banco do Nordeste, há juros até de 0,8%, mais a inflação. Enfim, são longos prazos, acima de 10, 15 anos. Enfim, as condições de empréstimo são todas adequadas a uma relação entre empresas e o banco. Nós precisamos investir na capacidade, na ampliação da capacidade da rede hoteleira para a Copa, porque nós estamos entendendo que com a chegada de pelo menos 600 mil turistas, que é a expectativa da Copa, nós vamos precisar ter muito mais acomodações. Mas não é somente a construção física, nós estamos preparando pessoas para trabalhar como camareiras, recepcionistas, pessoas de cozinha, porque isso gira toda a economia. Já com vistas nos dois eventos esportivos e também para solucionar a questão do déficit de acomodação no Brasil, estão sendo construídos no país 150 novos hotéis, 10 deles na capital do país. O maior problema é registrado no Rio de Janeiro, onde faltam 7 mil quartos, seguidos de Cuiabá, no Mato Grosso, e Manaus, no Amazonas. A falta de acomodação é atribuída ao crescimento do turismo interno. Nós conseguimos botar no bolso dessa classe C, que está emergente agora, que todos os indicadores econômicos mostram isso, que nós vamos ter esses 50 milhões de brasileiros nesses próximos 10 anos, eles estão colocando a viagem na sua bolsa de consumo anual. Então, nós também colocamos, fizemos com que isso ficasse fácil dele pagar. Nós temos pacotes turísticos dos principais polos emissores do país, principalmente do centro sul-sudeste, na faixa de 10 vezes de 50 reais. Então, isso é acessível para qualquer trabalhador brasileiro. Os hoteleiros de Brasília acreditam que expandir a rede é preciso, mas a expansão deve ser feita com cautela, principalmente na capital federal, onde a ocupação maior da rede ocorre de terça a quinta-feira. E se não houver critérios, os pequenos empresários do setor podem ser prejudicados. Esses pequenos, com os novos hotéis sendo construídos, como eles não têm o centro de convenção dentro do hotel, são os primeiros que vão quebrar, que não vai ter hóspede. Porque as pessoas que vêm à Brasília, que vêm ao evento, se for evento de pequeno porte, se ele tem no salão de evento, ele sobrevive tranquilamente. E para que possamos atender os demais hotéis que vierem depois a construir, nós temos que aumentar a oferta juntamente com as necessidades de equipamento para ter novos outros eventos paralelos, para que os outros hotéis não venham a ter dificuldade e chegar a fim de quebrar esses empreendimentos.